Item 22, processo R.T. 8.500, 22, 28, 2012 e 71. Pedido de acesso à rede básica da CMPC Celulose Rio Grandense, é limitada a ser efetuado na subestação Guaíba, de propriedade da Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica, CEGT, localizada no estado do Rio Grande do Sul. Diretor relator, doutor José de Rosa. A Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energetico do MME emitiu portaria 18 em 2008, reconhecendo que a alternativa de interligação à rede básica do Sistema Interligado Nacional para a conexão da Aracruz Celulose Unidade Guaíba atende aos critérios de mínimo custo global de interligação e reforço nas redes, estando compatibilizado com o planejamento da expansão do setor elétrico para um horizonte mínimo de cinco anos. A resolução autorizativa 3141-2002 transferiu a titularidade da unidade para a CMPC Celulose Rio Grandense Limitado. A resolução normativa 473 estabeleceu os procedimentos de ressarcimento à distribuidora para mitigação, migração, desculpa, da unidade de distribuição para o sistema de transmissão. A CMPC solicitou acesso à rede básica, apresentando o projeto básico das instalações de conexão, tendo o INES emitido o parecer de acesso no número RE 2.1 de 2013. E a CED informou que não havia saldo a ser restituído pela CMPC nos termos do artigo 6º do decreto 5597 de 2005. Dessa forma, a ECT apresentou orientações à distribuidora sobre a forma de cálculo de ressarcimento e solicitando em viva o contrato tratando a questão. A CE apresentou o contrato tratando o ressarcimento devido. Dessa forma, a ECT destacou na referida nota TEC que a interessada apresentou o copo de licença de instalação número 2616 emitido pela Secretaria de Membros Ambiente e dos Recursos Lídicos do Estado de Goiás. A Procuradoria Geral da ANEL reconheceu a minuta de resolução autorizativa e a referendou em sorteio realizado em 26 de 5 de 14 e foi designado relator do processo. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de pedido de acesso de consumidor à rede básica. A Procuradoria examinou a minuta de resolução autorizativa sob aspectos de legalidade. Fio que foram atendidos aqui os requisitos do decreto 5597, portaria do MME, parecer de acesso do INES. Portanto, entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. A ECT encaminhou o contrato à SRE para a apuração dos valores devido e que informou que os valores estavam adequados. E o consumidor livre obteve a portaria do Ministério nº 18 de 2009, o parecer do acesso emitido pelo INES em 2013 e o contrato com a distribuidora ao qual se desconectará e, desta forma, atende às condicionantes estabelecidas no Decreto 5597. E a ECT analisou o pleito interessado, atestou sua conformidade com os requisitos ao decreto e manifestou favoravelmente a emissão de ato autorizativo para acesso à rede básica do Sistema Interligado Nacional. Diante do exposto e considerando o que consta do processo, voto pela aprovação da resolução autorizativa. Primeiro que autorizou acesso à CMPC Cedulose Rio Grandense, limitada à rede básica do Sistema Interligado Nacional, na subestação Guaíba, com a construção de uma linha de aproximadamente 7 km de extensão e uma subestação de uso exclusivo do acessante, localizado no Estado do Rio Grande do Sul. E homologaram o instrumento contratual celebrado entre a distribuidora CED e a CMPC Cedulose Rio Grandense, limitada. É o voto. Em discussão. Em votação. Acompanho o relator. Também voto o relator. Proclama que a atoria decidiu por autorizar o acesso da CMPC Celulose Rio Grandense, limitada à rede básica do Sistema Interligado Nacional, na subestação Guaíba, com a construção de uma linha de aproximadamente 7 km de extensão e uma subestação de uso exclusivo do acessante, localizado no Estado do Rio Grande do Sul. E também homologaram o instrumento contratual celebrado entre a distribuidora CED e a CMPC. Obrigado.